Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e perdemos nosso tumbo, infelizmente não teve jeito, o pessoal se tratando ali, eu já tô preparando aqui a área da cozinha, deixa eu remover essa parte aqui, eu vou passar pra cá a parte de esquartejar, os bichos estão quase finalizando a eletricidade, vamos dar uma acelerada, vamos lá, vamos começar a ajeitar essa base aqui, quem tá na pesquisa, deixa eu tirar o Jackson aqui pra ele voltar pra pesquisa, aí beleza, vamos ver, eu quero já determinar uma área já, eu não sei se vai valer a pena fazer isso, essa parte aqui pelo menos eu quero remover esse aço aqui, vou precisar de bastante aço depois que eu tiver eletricidade, dreno bloqueado, caramba, caramba, é isso, quero, é quem é que é responsável pelo social, Artemis mesmo, vamos ver o que eles tem de bom, ela é surda, televisão de tubo, estação de limpeza da base, 2.695, eita, escultura enorme de madeira, lançador de foguete apocalíptico, então o negócio caro aqui, neuroestimulador, ah isso aqui é da parte do mod de, tá muito caro essas coisas, ó tem medicina aqui ó, vou comprar medicina Glitter World, tá bom, por enquanto só, eu quero limpar essa parte aqui também aqui debaixo, deixa eu determinar aqui uma área de, Marmorinho, vou pegar essa área aqui, minerar isso aqui tudo, vai ficar preso, vai sendo duplicante, pô, vai pesquisar já, eles estão parando de, de, de queimar o, pegar esses brotos aqui, Artemis segurou, a rolé não tá zoada hein, quero esse aço aqui, já que só volto pra pesquisa meu filho, definir esse perímetro aqui pra, pegar pra mim, eu também preciso fazer a área de, preciso fazer refrigeração né, caramba é refrigeração, mas é bom de pesquisa, apesar que o Natan cozinha, se ele parar de cozinhar lascou, Juliana também pesquisa, deixa ela, deixa ela fazer o que ela tá fazendo, vamos manter dessa maneira, aí eu vou colocar aqui a área de comida, aqui eu vou pôr o dispensador de pasta de nutrientes, e aqui eu vou pôr a parte do, do ar condicionado, aí eu preciso fazer, eu pôr uma turbina aqui, eu ganho espaço né, aí tá, pessoal tá armado? Tá tudo desarmado, só o Murilo aqui, não usa arma, equipa espingarda, Natan já tá equipado, Lennon, equipa pistola, Matavai já tá, Artemis, equipa isso aqui, a Lady tá ca nervosa ali, cadê os cara? Epa, mais arma pra mim, se eu conseguir, segurar eles né, tem esse detalhe também. Putz, abri ali a área de casa, chamar a atenção deles primeiro. E aí os cara dando a volta, ó, a maldade. Acho que chama a atenção. Isso, vai pisando. Ah, o cara... Filha da mãe. Vai, só cai mais um. Boa. Desveste esse, depois desveste essa. Quem mais tá machucado? Caramba, detonou tudo as armadilhas. Pega as armas, pega as armas, pega as armas. Pô, tem umas armas boas aqui, hein. Tô de bola. Tem madeira? 446, acho que não é o suficiente. Deu bom. Ó, quebraram de novo meu fogareiro aqui. Juliana, constrói lá. Ninguém vai apagar o fogo, não? Ninguém vai apagar o fogo, não? A gente precisa de rato, mano. Fecha aqui, fecha aqui. Onde mais quebrou? Aqui. Tem que remover a área de telhado aqui, né? A área aqui não tem telhado. A comida tá certa. Tarefa. Queimar corpo. Sempre. Outra tarefa de queimar corpo. Permitir podre animais. Sempre. pôr mais uma pistolinha aqui. Pelo menos eu tenho arma pra negociar. Fechou o quarto de volta. Uma madeira, né? Mais umas árvores aqui em volta. Aí queimou o corpo do... do tumbo. Caramba, eu não... vacilei, né? Não era pra eu ter... esquartejado o tumbo. E pegava o chifre dele. Esse rato aí, mano. Juliana tá metendo bronca. Bastante pano. Quero fazer uma área de... de diversão pra eles. Grande. Mais ou menos aqui. Assim. Uma entrada aqui. Uma entrada aqui. Uma entrada aqui. Beleza. Madeira de novo. Já construí tudo de novo. Já tô protegido outra vez. Terminou a eletricidade. E ar condicionado. Já temos eletricidade. Então vamos lá. Vamos meter bronca aqui. Agora é correria. Energia. Com a turbina aqui. Ou aqui assim. Uma. Duas. Três. Começar com duas. Começar com duas. E as turbinas. Deixar fechado já. Que os cara vem... Mas vem seco nas turbinas. Foi certinho. Got as cables aqui. Vai colocar umsom. Com uma mão. Colocar uma porta de acesso aqui ou não, vai ser a parte de congelados. Colocar uma porta de acesso aqui, uma aqui e uma aqui que eles não conseguem passar por dentro das turbinas. Aqui eu vou reinstalar, esse banquinho aqui já era e eu vou colocar cadeira decente aqui para trabalhar. Tudo bom. Eita, treta. O cara gosta de brigar, hein, mano? Olha a medicina, 25. Quem fez obra lendária? A Juliana fez uma cadeira lendária. Caramba! 64 de beleza, mano! Eita! Aqui vai ser minha área de diversão. Vou botar um bilharzinho aqui. Fazer tipo um boteco. Mesinha de poker. Amesso de pedra aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A cadeira tem que ficar ali. Um poltroninha, né? Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Diversão, mano. Diversão, mano. Diversão. O cara já veio construir a poltrona. O que eu vou construir aqui nessa... Eita! As turbinas já estão... Primeiro a gente tem que definir aqui a área de... É, na verdade vai ser tudo aqui, né? Tudo que der. Aqui eu vou pôr zona de cultivo. É... Algodão. Vou precisar de muito algodão. O Murilo tá com inspiração com as cirurgias, hein? Se eu tivesse já com os esqueminha de... De produzir as próteses. Isso aqui era pra eu ter movimentado, né? Agora eu vou desconstruir. É escuro. Vou começar a distribuir luminária. Um, dois, um, dois, três, 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 um. Um, dois muito 급水. Tô a minha linhaisol é pela química de pintura. O nome Ele cometem três. Estou a minha linhaường. Tô a minha linhanera. Diversão schema. Um, dois, dois, três e três. Um, dois, três e três. Um, dois... Um e dois jovens juntos. Tá bom, né? Algum lugar sem E aqui a gente distribui os ramais Ramal pra cá Ramal pra cá Um ramal pra cá Um ramal pra cá O que eu tô de aço? 101 Mais aço A base tá crescendo rápido agora, hein? Por que ninguém veio aqui limpar? Olha esse maluco aqui, vê o que ele tem De repente ele quer umas armas Aí não quer arma Comprar mais medicina Apertar não Não quero drogas aqui, não Eita, uma cápsula de escape eu nem vi Morreu Fica o turbo não Não quero não Deixa aí Pega o corpo e queima Precisa no ar-condicionado Os ar-condicionado vão aqui Oito artilheiro não Não, não Obrigado Muito obrigado Acabou meu Meu aço Vamos minerar aqui Bom, agora basta ainda Vamos só pegar esses componentes aqui que eu vou precisar pra construir as coisas Construir aqui É melhor pegar os componentes assim do que cavando eles Doença Mecanicos sensoriais Beleza, é isso aí Diminuiu a velocidade aqui Agora o negócio vai, hein? Agora vai pra fé Agora eu senti firmeza nessa colônia aqui Finalizar esse episódio por aqui Até o próximo Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo